Então, a primeira coisa, quem monta um projeto de importação, uma empresa de importação basada na bagagem, vai se dar mal, porque bagagem, por conceito, é uso pessoal. Conheço muita gente que sai do Brasil, ele vai para o rodoviário ou até para o avião, que fala que bate e volta, vai lá comprar produto e traz a renda no Brasil. Isso funciona para coisas pequenas, mas nunca vai crescer muito. Porque bagagem, no conceito, é uso pessoal. Então, quando surgiu, quando eu tive uma bagagem, quando você sai do Brasil, você vai comprar produtos para ter uso. Então, vai ser uma roupa, vai ser bebida, vai ter uso. Então, existem cotas de importação, tanto no rodoviário, tanto no aéreo, que você tem que se imitar. E se você não está passando a cota, você tem que pagar multas e tem situações que você não consegue trazer. Mesmo pagando multas. De verdade, a bancaria fica parada e é feito o processo formal da importação. E aí, viabiliza totalmente a operação. Então, eu coloquei aqui bagagem, mas para ficar claro, que existe uma possibilidade de trazer produto, por bagagem, mas tenho clareza e certeza que é produto para uso pessoal. Quer dizer, não dá para montar uma estrutura de importação, empresa de importação, baseado na estratégia de bagagens. Então, bagagem, resumindo, eu uso pessoal, então não dá para montar empresa. E, em vez em quando você pensa em montar empresa, a empresa pode avançar pequenininho e crescer muito. Muitas vezes, então, com esse limite das cotas, em caso de bagagem, você nunca vai ter uma empresa grande. E aí, tem um pouco do que acontece, que é questão de militares de juros. E se mesmo você está fazendo para cá o produto, e esse produto for ver bagagem e estiver disponível para varejo, uma venda em uma loja, se o pessoal pegar, a receita que ela vai pegar, tem muito a 200%. Quer dizer, não é bagagem, não é feito para viabilizar um projeto de importação. Então, é feito para atender quem vai viajar e volta com umas coisinhas para uso dele ou da família. Comunidades bastante limitadas, tá? Aí, já, a lei do Satoleiro já começa a poder usar para institucionar uma empresa. A lei do Satoleiro surgiu para quando as pessoas que faziam aquela questão de ir para o Paraguai e voltar, foi para atender essa necessidade. Então, foi criada toda uma legislação para produtos vindos do Paraguai. Então, existem pacientes limitantes, valores e tudo mais, mas pode ser uma possibilidade para quem quer fazer a importação de alguns produtos do Paraguai. Normalmente, os produtos do Paraguai, que são atendidos para a saúde do Satoleiro, são produtos de telecomunicação e eletrônicos. Mas, se na tua empresa, foi esse tipo de produto que você quer trabalhar, então, há possibilidade. Então, você pode fazer produtos do Paraguai, um cadastro para poder fazer uso desse tipo de importação, e pague-se somente 25% do imposto federal, mais aí o ICMS. Mas, tem limitações, então, é até 110 mil reais por ano, e também é só para empresas pequenas, muito pelo individual, e é feito só por operações. O Paraguai e operações é através do Fósio Iguaçu, quer dizer, o posto de fronteira é Fósio Iguaçu. Pode ser uma possibilidade, então, você trabalha com eletrônicos ou com produtos de telefonia, e se puder encaixar na vida. Então, você pode ir lá no Paraguai, ou ter uma parcela no Paraguai, paga 25% do imposto, paga no ICMS, e aí você pode idealizar a tua empresa de importação, para que a micro-importadora se encaixe perfeitamente. Aí, já começamos a falar de um projeto de importação, tá? Tem limites, mas com uma possibilidade, tá certo? Outra possibilidade para quem vai trabalhar com importação, é uma importação simplificada. Nesse caso, nem precisa estar cadastrado com o importador, quer dizer, não precisa ter radar, que cadastro, e pode ser usado para coisas para o uso pessoal, ou até para revenda. No caso, o que volta revenda, tem que ter uma empresa por trás, então, precisa ter o CNPJ. Você pode fazer importação de importação simplificada, importação de dois Correios, empresas de Google, tá? E até para revenda, mas se caso, para revenda, tem que ter o CNPJ. Paga-se esses 60% de imposto, 60% de imposto, 1.0, mais ICMS, e você consegue idealizar um projeto de importação.